E aí galera, aqui é o Abcinto, estou aqui com mais um episódio dessa série de divulgação de server Eu estou no mc.yorkcrafting.tk, é no server clã, full pvp e patch 1.7, original e pirateixa Não esquece de apoiar a série de divulgação de server deixando aquele like aí, mandando sugestões para mim qual server você quer ver aqui Manda o link, uma descrição dele, eu vou testar, se der certo eu vou gravar Eu estou aqui com o Qvotos, olha aí Qvotos E aí galerinha, beleza? Aqui galera, primeiro de tudo, aqui é o spawnzinho, está vendo? Aqui tem como pegar o patch, vamos lá, espera aí, isso aqui é VIP, espera aí É, do outro lado, do outro lado Ah, tem uns dois lados, no invés de não, espera aí O que é aquilo ali? Vamos ver Ah, ele é para a área de staff, para ver todo mundo da staff Clico direito aqui, no NPC Aqui, arena de batalha patch Por que não tem nenhum patch aqui? É para patch, é para patch? Pokémon É para patch, é para patch É para patch, é para patch É, patch, patch Ah, aqui são os patch pacífico Aqui, ó, 750 Barra money Tem 205, quantos dias você tem? Vamos fazer uma inteira aí para não pegar um patch Eu, a money Não sei Então não adianta nada, pô, tem que pegar a linha De graça, mas sacanagem Vamos lá então Aqui é o patch específico e do outro lado tem os agressivos Os agressivos são aqui, né? Vamos entrar aqui O que é essa poçãozinha aqui? Olha o poção, o Enderman Olha o Enderman O que é essa poçãozinha aqui? Olha que burro Cadê? Aqui é a mina Aqui é a mina Vamos seguir os temas de Warp então Vê de entrar na loja Beleza Picareta? Recebi... Nossa, recebi o picareta, mano O que aconteceu aqui? O cara morreu? O cara dropou um monte de item Cadê você? Aqui Não entende Tem que eu me mover Dois Essa aqui é o PVP? Vamos ver É, PVP, né? Deixa eu ver Olha, vale até me bater esse viado Não, não, teste Não, não, não Não, não, não O PVP deve ser aquelas da frente ali, já que tem várias aqui, ó Aham É Vamos ver Tem uma com o Diamond ali, pô Na verdade é os dois dias de saída com o Diamond Aqui eu acho que é liberado em todas Deixa eu ver quanto dinheiro dá Pô, 51 do 200 pau, mano É fácil até Conseguir uma grana aqui Nossa Muito fácil Vamos ver, vamos ver o... O blusinho Eu peguei um diamante aqui Foi... Vende lá o diamante, pega 10 pra ver quanto fica É, obrigado por roubar meu diamante Viadinho Não, não Não por isso Porque aqui tá vários já Se vai ser a parte de cima, você vê mais ali Ô fiado Cada um no seu quadrado, caramba Tem 7 Quero roubar diamante Caramba, você quer zóio dão? Zóio dão Me falta um agora pra ver Aqui, achei Lelo irmão Achei até 2 até Conseguiu 10 diamante aí? Consegui Não, eu conheço 7 Vamos ver quantos que é 10 diamante deu 185, mano Caraca Vamos ver o redzinho É 123 deu 480 Pô, aqui é fácil conseguir grana, mano É melhor vender... É melhor vender... É... Lápis Lápis Lápis, lápis é... É o que é É mais O diamante é igual o outro servidor, né? Pra se equipar Sim Barra troca Hum... Hum... Ah não, é o... O louco Barra troca é uma área de troca Vamos ver Não Não, eu pensei que era troca tipo Troca o seu nome Parece um menuzinho em guia, tá ligado? Aham Aham Não uma área de troca, pô Como que funciona isso aqui? Espadas Você tem fila de clica nele e você troca Esse fila de bugada aqui? Sistema de... Sistema de troca troca delas aqui é pro portal Hum... Usa barra troca Workcoins Você tem workcoins aí? Sistema de que que é isso? Vai ser uma moeda maluca daqui que você ganha... Espera aí É... Deixa eu dar barra Warp aqui Warp Vamos pelo Warp Arena VIP Arena Blue E o Red Deve ser PVP Vamo vai Vamo pra blusa e vai pra Red Uhum Não tem permissão Tá, é pra VIP então É, não tem permissão Mina madeira Vamo pra madeirinha Deixa eu ver onde ta meu machado Não tem machado Não, tem pra comprar aqui Nossa, hesitou na minha cara aqui o negócio Vamo ver como se ta pra ganhar uma madeirinha aqui Vou pegar só dessas aqui que é mais fácil Subou um pouco de Red ainda É boa também, ó 32 dá 1000 32 dá 1000? Sério? Uhum 1000 reais sim Pô madeira, compensa mais então? Sim Madeira você já vai pegar rápido com a de Fel Imagina com a de Diamond É então Eu já to pegando aqui Eu já tenho mais de 10 aqui Eu já to rico no server já Um servidor que deram utilidade pra mina de madeira Sim, ta ligado? É que não tem ninguém aqui ainda Os caras devem tentar tudo fudir Mas já se matando lá no PvP É Deixa eu pegar aqui Pronto, vamo ver Nossa, muito fácil isso É, 13 deu 400 pau É então Caraca Ai sempre vai pegando de todas e só vingando Já to com 2200 brincando Ai pera ai, tem que ir pra loja pra ver quantos que é o preço das coisas também né Vai falar assim depois lá na loja, mó caro, ta ligado? É, mó caro Vamos pro terreno primeiro Nossa, já tenho 2000 já É mano, ta ligado? Bom rápido Agora da pra comprar um negocinho pra pegar o pet Aham, é Aqui galera, são os plotme que você pode pegar o terreninho pra você Cara, foi um negocinho de água aqui, mas não dá pra entrar Deixa eu ver se dá pra entrar Não dá pra entrar sim Cadê você? Tô na loja, só tô vendo o preço aqui Vê ai Nossa, é bem... Caro? Mais ou menos Lá você vende 32 madeiras por 1000 reais Aqui você compra 32 terras por 1000 reais Deixa eu ir também É, se eu ficar deslizando na água eu não vou conseguir deportar nunca Aí, pronto Deixa eu ver esse fudino aqui É rasoável Não, rasoável não É 70 mil Deixa eu ver 70 mil fudinho uma P9 P9? É Ah, mas barato aqui no outro lá É P4 550 mil, lembra? P8 É P4 Aqui ó galera, aqui ó Compensa também cana, olha aqui ó Vem pra você ver Não quanto aquele outro serve, mas compensa ó 5 mil por 64 por um pack, ó Ah, compensa sim Deixa eu ver o outro Aqui é muito fácil de pegar as coisas Deixa eu ver o outro Acho que cana é o mais, aqui é o mais caro né É, cana Mais ou todos, tem sementinha Do nether também Os blocos Não tem pistão aqui Item banido Ó, você Aqui você vende a madeira por 32 por mil reais Ali você compra 32 por mil reais Qual o sentido? Qual? Ó, desce ali, cai na... cai dentro do portal, Bici Que portal? Que tem no cantinho da parede Não tô a ver não Não tem O que? Ó, fica com um acusador ali Peraí, deixa eu ver aí Peraí, deixa eu ver aí Peraí, deixa eu ver aí Menos pro arde na sua vida Ah, aqui achei Sim, caí Cai aí né Você subiu ou eu caí É, eu vi quebrar o arde Aqui são tudo pra encantar É É Inquebrável 3 Aqui a armadura Só que não tá falando o que que é E não tem pra vender É Só tem na verdade aqui, espadas Aí estão colocando ainda É... tá Ah, o que tem na madeira na frente, ó O que tem madeira na frente Eles estão... Aqui as coisas que eu só colocaram é holograma Vê se dá pra comprar um aí Tem algum barato? Nenhum Mínima é 15 mil Vou pegar um patch lá? Só pra fazer um teste? É bom não, patch? Barra patch? Mentira Não é não Você deve colocar, né Que item que é o patch? Aqui É o... Ovo O ovinho não O ovo cinza É o patch suporte aí, não é? Sai Você entrou lá já? Já Isso aqui Vai pegar... Você vai pegar... Pacifico ou... Não, pega agressivo Pacifico ou... Pacifico ou... Pacifico ou... Não, vamos lá 750 Tô pobre Comprei duas Que bom Pega dois patch? É... É só bater mesmo Pronto, agora que a gente chegou aqui não tem patch Tá aqui Bem louco Quase agora Vou quebrar Vou quebrar aqui pra ver Aí... Começou, começou 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 Já matou tudo já Creeper pra pegar creeper aqui é tenso, hein? Não tem como É, tem que pegar zumbi ou esqueleto Que ele dá pra equipar Aí, aí Vai, 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 vai Ah, pronto, agora a gente chegou uma criança ali Ah, tava quase pegando, explodiu e matou o bicho Vamos pegar esse cantinho aqui É só ficar batendo infinitamente Aí, eu peguei Peguei também Vai zumbi, vai pro zumbi, ataca Ele segue e salfocou um arp Nossa, o meu morreu Já morreu? Isso aí é meu, maluco Tá batendo no meu pé O seu zumbi ali atrás, ó Eu tava tentando matar ele Ah, ele não morreu Então eu vou pegar a outra Eu tenho dois laços Ah, o laço não acaba, né? P... Como que é o negócio do patch? Ah, acaba assim P, C, E, S, T Modo P, E, P Deixei o meu modo vida louco, ó Olha o pano ali, ó Que hora o sistema É P, C, E, S, T, ó Digita aí pra você ver Aí ele entra em modo combate Morreu O Creeper tá matando todos os bichos aqui Ele respawna, ele respawna Ah, sim, é... Cinco segundos Deixa ele matar pra ver se ele upa Deixa eu dar uma espada pra ele What? Eu comprei dois laços É, legal Dei uma espada pra ele Mas o zumbi pegou Ô zumbi, vamos parar, mano Quero dar um... Equipamento pro meu ali Ae, pronto Deu um machadinho pra ele Olha ele matando rapidão Eu tenho espada, mano Vou dar uma espada pra ele Ah, também vou dar Aí, pronto Deu uma espada pra ele Tem armor? Vou dar uma armor pra ele também Como é que eu dou armor pra ele? Segura shift aqui com o direito Não segura... É, você pode jogar Mas como tem zumbi perto Ele vai pegar O zumbi tá pegando tudo aqui Ah, o meu morreu Ele morreu Ele respondeu com a espada? Eu acho que sim Sim, sim Olha lá, o meu, o meu aqui Meu, do chain de chain Lotar de chain Galera, esse é o server Dando os pagadaria que votos Vai ficar 3 dias aqui Falou aí, galerinha Até a próxima Valeu, galera, não esquece de deixar aquele like Favoritar, se inscrever no canal no seu inscrito E mandar sugestões de servers aí no comentário E bora pro próximo server